E hoje é mais três amigos, vamos passar a noite em uma academia sem ser vistos por ninguém Mas antes de qualquer coisa, não repitam isso em hipótese nenhuma A dona da academia tá sabendo que nós vamos gravar esse vídeo E o nosso objetivo vai ser não ser visto pelos funcionários que estão trabalhando nela Essa aqui é a academia que a gente vai tentar passar a noite E ela não é só esse andar aqui embaixo, ó Tem três andares pra cima, tem até piscina nesse lugar E o nosso plano é simples, a academia ainda tá aberta, fecha mais ou menos uma hora E a nossa ideia é vir fingir que nós vamos fazer um treino E aí antes da academia fechar, a gente vai se esconder até passar a noite Opa, boa noite Oi, boa noite Vamos lá, né gente, treinar nossa, tô precisando treinar Ah, tá forte, tô com preguiça, mas eu vou Essa academia é muito grande, olha a quantidade de andares lá pra cima Os aparelhos todos novos aqui é muito grande, vai ter muito lugar pra esconder Mantenha o foco, a gente veio malhar Um, dois, três, 15 É bom que eu já tô treinando o meu treino do dia Eu não conheço nada de academia Eu fico subindo, subindo, subindo e não chego em nenhum andar Tô parado Desista, isso não é pra mim Mano, eu tô chocado com o tanto de aparelho que tem aqui Tipo, isso aqui é uma corda Deve ser assim, será? Eu acho que é assim Tem que pegar uns pesos, né? Esses pezinhos aqui parecem ser legais Assim acho que eu vou ficar fortão Antes da gente passar essa noite Gente, faltam cinco minutos pra academia fechar Se preparem Cinco minutos? Vem todo mundo pra cá Tá, tá Escolha, gente, escuta Sem chamar atenção O melhor a se fazer é já se esconder agora na academia Tá, mas pra onde a gente vai? Cada um vai pra um canto? Fala um plano aí, Enaldinho Que plano? É cada um por si Eu já sou onde eu vou esconder Eu já olhei um monte de aparelho E aqui tem quatro e tem um miolo dentro Ninguém vai olhar aqui dentro Então é óbvio que eu vou abaixar aqui pra ninguém me ver Acabei de encontrar esse tantão de colchão aqui E eu vou fazer uma cabana de colchões Deixa eu organizar a minha cabana aqui Acho que eu tô bem escondido O lugar onde eu vou esconder vai ser simplesmente atrás desses dois aparelhos Eu tenho certeza que ninguém vai procurar E eu já sei onde eu vou esconder Me cabe certinho aqui atrás Fui! Já tem um tempinho que eu tô atrás do aparelho, mano E eu sinceramente não sei se eu posso sair daqui Eu fico com medo de eu sair e encontrar algum funcionário Então... A luz apagou Vou esperar mais um tempinho aqui atrás Só pra ter certeza que não tem mais ninguém aqui E eu volto pra chamar os meus amigos Eu tô começando a achar que a barra tá limpa Deixa eu dar uma olhada Oi! A academia é nossa, Arnaldinho Você tá querendo me matar de sustos? Tem uma hora que a luz da academia tá apagada Eu já rodei a academia inteira Não tem ninguém Eu vou confiar em você Tiago Acorda, Tiago Tá na hora de dormir ainda não Bora, a gente tem que aproveitar A academia é nossa Larissa Não, não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Calma, Larissa Você é a gente Vambora, levanta aí Eu achei que alguém tinha me achado Sei lá, um vigia Pelo visto a academia tá realmente vazia Só que ela tá toda escura Pra gente passar a noite aqui e explorar ela O ideal, como sempre, é a gente descobrir Aonde é o interruptor geral pra acender todas as luzes da academia Eu acho que a academia nem deve ter luz geral, mano Deve ser realmente só interruptor É verdade Eu já trabalhei numa academia E é só procurar o interruptor que acende tudo Aqui não tem interruptor Aqui é só álcool em gel e espelho Aqui também nessa parede nenhum interruptor Ah, mano, pior que eu dei a ideia do interruptor Mas eu nem sei onde deve ter um interruptor nessa academia Olha só Tudo que eu acho aqui são essas coisas de álcool em gel Aonde pode ter esse interruptor, gente? Até agora eu não achei um Olha só Aonde tava o interruptor? Isso aqui é um espelho E o interruptor tá literalmente atrás do espelho Agora sim A academia é toda nossa Uhul Academia é toda nossa Agora a gente pode fazer o que quiser É, mas você quer malhar ainda? Ah, malhar? Não, mas tem outras coisas lá pra cima Eu quero subir aquela escada Que eu já subi essa daqui Não me levou pra lugar nenhum Bora, gente, acelera Vamos explorar isso aqui Calma, menino Pode ter alguém ainda na academia Ai, é muita escada É muito grande Pelo visto, nesse próximo andar Que a gente subiu É um lugar que só tem esteira e bicicleta Olha só o tanto de coisa E eu, obviamente, sou o mais rápido da ela Vocês sabem, né? Ah, vamos fazer o seguinte, então Vamos ver quem consegue colocar A maior velocidade na esteira E correr por mais tempo E aí, meninos? Estão preparados? Mais do que preparado Eu já nasci pronto 3, 2, 1 Vai! A velocidade 7 tá rápida pra você, né, Luiz? Eu vou aumentar isso aqui Eu tô na velocidade 10 Ah, é na 10, né, Naldinho? Então eu vou por na 11 Eu desisto Eu acabei de colocar na velocidade 20 Eu te disse que eu era o raio Não tô nem suado Você pode ser mais rápido que eu mesmo Mas no bapho, eu que sou o rei Ah, é difícil Vamos explorar o resto da academia Continuamos rodando na academia E encontramos um lugar bem diferente A sala 2 Sala 2? Tá, mas o que ela tem de tão especial assim? A sala 2 é simplesmente A sala de circo e de lutas Olha o que eu achei aqui Um bambolê super legal Eu vou brincar com ele agora Não tem que ver se eu sei, né? Acho que essa bolsa me atrapalha Eu acho que eu não sou tão boa assim Eu preciso realmente De umas aulas de circo Já eu adoro boxe E esses bonecos aqui, ó São próprios pra gente treinar Mano, realmente Isso aqui é uma sala com muita coisa de circo Eu peguei isso aqui Que você tem que equilibrar Vamos ver se eu vou conseguir E comecei Até que eu tô me saindo muito bem Melhor do que eu esperava, inclusive, ó Mano, e eu tô amando esse lugar Nesse lugar também tem esses colchões Que são meio que triângulos Próprios pra gente montar obstáculos Montar coisas pra pular Ou até mesmo equilibrar por cima Eu acho que eu tive uma ideia muito legal Basicamente os participantes Vão ter que se equilibrar nessas bolas Que são bem estáveis Vão ter que ir se equilibrando nesses objetos Passar nessas duas bolas Passar por todos esses obstáculos E vença quem conseguir chegar aqui no quadrado amarelo Sem pisar em momento nenhum no tatame Deixa que eu começo, vamos lá Ai, ai Gente, é muito difícil Cai na lava A Larissa caiu muito rápido Se eu passar dela eu já tô feliz Então vamos lá Ai, calma, calma Nossa, que realmente é muito difícil Pronto, ai, quase Tá Mas pelo menos eu passei da Larissa Amanhã, ei, devagar e sempre Apoia nessa bola Ai, olha só Ai, como é que ela é mole Ai, ai, meu Deus Passei da fase que a Larissa caiu Ai, três, dois, um e... Ai, ai, consegui Agora é só a reta final Ai, 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 nos obstáculos mais fáceis Eu desequilibrei e caí, mano Que raiva! Só restou eu pra conseguir Conquistar esse desafio Essa parte aqui é bem facinha E agora a gente já vem pro trapézio Se equilibra bastante aqui E usa a mesma estratégia do Enaldo 3, 2, 1 Agora é só eu tomar cuidado pra não cometer O mesmo erro do Enaldinho Agora eu tenho que lembrar De quando eu assisti aquele filme, sabe? O Tarzan Uhul Consegui me equilibrar Consegui! Eu ganhei! Outra coisa muito diferente que tem nessa academia Que eu achei bem legal é que aqui tem um spa E uma piscina Olha só que da hora, mano Olha isso! Deixa eu ver se tá quente Mano, tá muito quente Inclusive, aqui é um ótimo lugar pra dormir, tá? Já tô escolhendo meu lugar aqui, vocês que lutem Olha o tamanho dessa piscina Eu que não vou perder Eu sei que tá de noite Mas eu vou nadar Uhul! Eu não sou tão corajoso quanto o Luiz Que tá literalmente nadando na piscina Nesse frio Eu tô até usando um moletom Mas olha isso aqui que eu achei Tem várias coisas legais pra fazer vários obstáculos Debaixo d'água E já que eu não vou entrar Eu vou ajudar o Luiz a montar um circuito bem legal pra ele fazer lá embaixo Toma isso aqui, ó É pra você colocar deitado debaixo d'água Deitado debaixo Mas pra quê? Coloca aí, só um pouquinho Pronto! Toma aí, Luizinho! Para isso! Demorou um pouquinho, mas o Luiz montou um circuito extremamente complexo Uma linha reta Ei, não zoa não Porque eu que vou ter que fazer esse percurso debaixo d'água Não repito isso em casa Mas já que o Luiz montou o circuito Vamos ver se ele vai conseguir completar Bom, galera Esse circuito que eu montei Ele parece ser fácil Mas eu vou mostrar pra vocês Quão complexo ele é aqui por baixo d'água Eu vou passar por todos esses blocos Mas vou dar uma pausa entre eles Pra eu poder respirar 3, 2, 1 e... Valendo! Bora lá! Caramba, mano E tá passando Gente do céu Mano, se fosse eu Eu não ia conseguir passar nisso de jeito nenhum Já cheguei na metade Olha isso, cara São tipo uns legos gigantes A parada E ele tá passando Tá igual a minhoca Mas tá passando Mano, meu Deus do céu Errou! Circuito concluído Mano, do lado de cá Eu encontrei outros 1 milhão de brinquedos Todos pra brincar dentro d'água Todos boiam Mas eu que não vou ser doido De entrar na piscina igual o Luizinho Eu vou ficar brincando com as coisas aqui de fora mesmo Ó, e quando eu falo que tem muita coisa Tem muita coisa mesmo, ó Desde carrinho Até esses patinhos aqui Que eu achei muito fofos, inclusive E até o Nemo Mano, tem muita coisa legal Não vou mentir pra vocês Bateu aquela fome E assim, eu tô contando muito com o Thiago e com a Marissa Que vieram com mochila Pra eles terem lembrado da gente E colocado algum tipo de comida Porque senão A gente vai passar a noite inteira sem comer nada Olha, eu vou ser sincera Eu trouxe só coisa de beber De comer, não trouxe Então é simples Eu vou invadir aqui Eu trouxe um dinheiro Eu deixo ali Não, não precisa Não precisa porque eu trouxe aqui, ó Só que como a gente tá passando a noite na academia Eu trouxe comidas relacionadas à academia Então, ó Trouxe muita proteína pra gente Barrinhas e muitas outras comidas fit Então tá bom Mas você não trouxe nenhum salgadinho Tipo uma batatinha? Não, a gente tá na academia Então eu só trouxe coisa saudável Bom, não sei vocês Mas com a fome que eu tô Eu tô comendo qualquer coisa Já que tem barrinha Eu vou começar Hum Nó, Thiago Que delícia Eu vou tomar também Uma proteína líquida aqui, ó Hoje eu tô bebendo Essa bebida hidrotônica Pra me hidratar Pra eu conseguir dormir bem Nesse passando a noite Mas assim que a gente acabar de comer Eu acho que o ideal É a gente pensar em algum lugar Pra realmente dormir Porque já tá muito tarde E muita gente acorda muito cedo Pra vir na academia Já é bom a gente pensar em dormir Acabam de comer rápido aí E vambora Como a gente rodou na academia inteira Eu dei uma olhada geral Em todos os lugares E sem sombra de dúvidas Eu descobri o melhor lugar Pra gente dormir Simplesmente O vestiário Olha o vestiário Dessa academia, mano Tem até um jardim aqui, mano Caramba, mano Eu podia morar aqui dentro Esse vestiário Ele é tão grande Que tem até secador de cabelo Pras pessoas que vêm treinar, mano Olha isso E eu tô precisando, tá? Gente, olha só Embaixo desses escaninhos Tem essas banquetas aqui Que a gente pode usar de cama, ó E eu mesmo já vou me apossar Dessa daqui Cada um de vocês escolhe uma E deita e dorme E apaga a luz Inclusive eu vou usar minha mochila Como travesseiro Boa noite, gente Eu vou dormir aqui Perto do jardim Boa noite, gente Até amanhã Nossa Agora são simplesmente 5h49 da manhã Ah, eu botei o celular Pra despertar essa hora Porque é antes do horário Da academia abrir Pra gente conseguir sair daqui Sem ser vistos por ninguém Anda, Luiz Anda, anda Levanta Levanta Eu tô com sono ainda Vamos, Thiago Thiago Eu quero isso Ai, eu tô com medo Nossa, mano Eu acho que a gente Devia ter dormido mais cedo Mas agora Vamos sair rápido Antes que alguém chegue Deixa eu dar uma olhadinha Porque às vezes Já tem algum funcionário Que tá na academia Mas pelo visto Não tem ninguém Dá pra sair Sem ser visto Juro pra vocês Foi difícil Mas conseguimos E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri